Olá, meu nome é Belisario dos Santos Júnior e eu sou da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Trago um convite para a sessão de número 50 do Tribunal Permanente dos Povos, que ocorrerá em São Paulo e em Roma, em São Paulo, dias 24 e 25, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, com início às 9 horas da manhã. O tribunal, que tem origem no Tribunal Rússio, que julgou os crimes do Vietnã, destina-se a apreciar os eventuais crimes cometidos pelo presidente da República e seus companheiros de governo contra os trabalhadores da saúde e também contra as populações negras e as populações indígenas durante a pandemia de Covid-19. Será um julgamento imperdível, porque esse tribunal se destina a julgar exatamente aqueles a quem a justiça normal, e pelo menos durante algum tempo, não alcança. Venha ver, será mesmo imperdível.